Mais mudanças em vida de Beatriz Gosta. Todo um bastidor. Reality show. Tu aguenta? Tem estofo? Vamos embora. Enjous. O enjou invadiu a minha alma total. Eu ia no carro, estava enjoada. Eu acordava enjoada. Comia, ficava enjoada. Não comia, ficava enjoada. Eu tive uma crise. O cheiro, o perfume do boy. O que o boy faz, ainda pá na virilha. Estava. E ele bebeu uma cerveja e eu já estava a ver. Bem, ele vai ver uma cerveja. Vou conseguir chegar perto. Comava um cigarro. Meu Deus do céu, vou morrer aqui. A respirar para um saco. A velha passava. O lá que ia. E eu a morrer, a pensar. Eu não vou conseguir sobreviver a esta gravidez. Se não fossem as pastilhas. E eu morria. E eu pensei, será que eu vou ter que acabar com o boy? O pai da criança? O mês e tal de gravidez. E agora vou acabar com o pai da criança? Eu vou lhe dizer, eu não suporto o teu cheiro? Coisa horrível. Eu nunca fui dada a sonhos molhados. Vou se dizer. Como é que ele estava a ter o sonho molhado? Eu estava com o indivíduo. Não é? O pai da criança ao meu lado. Eu nem estava a sonhar com ninguém. Eu estava a sonhar que estava a ter o orgasmo. Sabe? Só o orgasmo pura e dura ali sozinha. E eu assim a estremecer. Não sei se eu estava a estremecer assim, sabe? Mesmo na cama. E ele estava a sentir. Porque ele estava acordado. Ou se eu é que estava a sonhar que estava a estremecer, mas não estava a estremecer. Ah, tu para que eu estou a ter o orgasmo? Ou será que para fora não está a passar e está só para dentro? Mas eu também disse. Já agora vou ter até ao fim, não é? Aí quando fui à casa bem. Fui ver se estava molhadita o pipizão. Toda estava molhada. A pomba tola. Não foi conclusivo. Ok? Triste. Digo tchau. Olha as minhas sensualidades antigamente. Estão a sentir este sutiê delicado? Olha a copa. 36B. Olha onde eu me estou a afundar. Olha, primeiro. Se não parece sutiê da menina ali, a vizinha da minha avó, estendido assim, sabes? Aquela teta mesmo sai da frente. Três colchetes. Se isto tem sensualidade. Quando fui comprar isto, sinto-me aquelas velhas mesmo, sabes? Já vejo aqui o Greg. Leite assim, azedo. Bem o Cláudio Ramos diz que é um nojo. Aquele mamilo escuro. Ele, que nojo. Ele agregar. Ele, a bolsa mesmo. Cláudio. O meu beijãozinho, não é? Que sempre rentabilizou. Gera a radiscal. Vamos por aqui uma foto para vocês se lembrarem, porque está difícil. Nem eu me lembro. Sita, como é que está a russa? Estão desbotada, mas imagina que ela está preta, não é? Bem, olha. Cortada ao laser, tudo lá adiante no bojão, anquinha assim, a mandar bojãozinho lindo, olha onde eu fui parar. Um saco de pão assim. Não vai matar toda a minha vida sexual. Porque isto aqui já está a ameaçar hemorroidas, que já me tinham contado e é verdade. É isto, enfiava-se nas hemorroidas e eu sentia que as hemorroidas ficavam de fora. Caminhava para a casa do bem e pensava, será que eu estou com a minha hemorroda de fora? Ao menos aqui vai tudo. Olha só onde chegamos, está a te entender? Dignidade. Onde é que tu está na vida da pessoa? A merda, olha aqui, o meu cu, o meu cu mexe ainda por cima, barriguda e o cu murchou. Mas o pior, olha a miséria da calça. Quem tem testa alta, está lixado. Vai a meio da testa. Põe embalo com este pano, de jersey, com elastano. Olha, se não parece aquela calça de parabéns, piriguete e aquela calça da salsa dos anos 2000, é isto, é a minha vida, é esta. Estão a sentir? Mesmo assim procurem-me, ok? Que eu tenho as minhas sensualidades e os meus truques, tá? Não estou de deitar fora, ok? Eu estou um bocadinho sem filtro, parece aquelas beijas sem filtro. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto assim, a pantera está quieta, depois dá um tapa pá na pantera. Há um pouco loucura, mas ao menos a energia já voltou, já não me sinto morta, já me sinto, cutuca-me.